Oi, eu sou o Cleber Caramelo, tô aqui no Mr. Hill, fase 2, muscular development, Aline Machado, o Elnes, olha aí, até o meia, ô, Aline, você, dá aqui esse troféu, botar no chão aqui, dá a mão pro tio, uma voltinha, Aline, você é cruel, porque você não deixa ninguém ganhar, o cara falou pra mim hoje, não, não, a minha aluna tem chance hoje, a Aline Machado não vai competir, eu, é mesmo? As todas estavam muito bem, assim, o shape super bem trabalhado, uma qualidade muscular legal, eu acho que a cada competição tá ficando mais difícil, porque as meninas estão vindo super bem preparadas. Falando em bem preparada, quem é a sua, eu conheço, porque ela falou de você na entrevista que ela me deu, fala pra todo mundo quem é a sua coach. Bom, hoje eu sou preparada pela Alessandra Pinheiro, que eu confio plenamente, pois é, assim, já foi campeã diversas vezes na minha categoria, então entende bastante, e eu confio plenamente nela. E eu gosto do trabalho dela. Aline, seus patrocinadores, quem são? Então, eu tô agora com a Nutrilatina, Lá de Curitiba. Exatamente, que me fornece todos os suplementos, tudo o que eu preciso durante a minha preparação, e quando eu não estou me preparando também, tem a Fortrade, que me patrocina financeiramente, sou atleta da X-Jean, eu também tenho a parceria com a SNC, que é do Shopping Metropolitano. É o que é isso? É uma loja de suplementos também, mas que... É a máquina de manipulação? Tenho a Day Pharma, que é de São Paulo, e tenho a parceria com o Dr. Pedro Albuquerque, que é o meu médico que cuida da minha saúde, parte de nutrição, e é isso. Você tá ganhando dinheiro pra caramba. Aline Machado, eu sigo você, curto as suas fotos, um like atrás do outro, mas eu não sei se todo mundo que tá assistindo, segue. Fala aí, Facebook e Instagram. Segue lá, galera, Instagram, Aline MGF, e no Facebook, Aline Machado. Te vi competindo aqui, vai competir o quê esse ano e vai competir o quê ainda? Fala pra mim. Então, eu competi o Arnold agora, fiquei em primeiro lugar. Esse ano, eu vim pra disputar, não só pra conseguir a vaga no Brasileiro, mas pra conseguir também o bicampeonato, que eu ganhei ano passado. Então, agora, na semana que vem, eu tô indo pra Brasília pra disputar o Brasileiro. Então, você faz suas voltinhas de wellness, e eu encerro. Manda ver. Oi? Cleber Caramelo, aqui, Tijuca Tênis Clube, Mr. Hill, fase 2, Aline Machado, muscular development. Oh, Aline! Ah, Deus ouviu minhas preces e mandou as wellness aqui. Aline, beijo pra todo mundo. Um beijo, galera. Um beijo, galera.